Música Fortes chuvas caíram nesta terça-feira, dia 31 do 10 de 2023, na cidade de Carangola. Com apenas meia hora de chuva, foram suficientes para inundar vários pontos da cidade. A cidade ficou praticamente intransitável e a água acabou adentrando em parte do comércio. Muitas pessoas ficaram ilhadas durante o período das chuvas. Música Diretamente de Carangola, para o informativo da TV Caravelas, repórter Wesley Nacarim. Música Música Música